Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério da saudade em Campinas e trago hoje para vocês a história de Maria Jandira. Quem foi Maria Jandira? Maria Jandira, pessoal, foi uma mulher que a sua morte comoveu muito a população aqui de Campinas e da região. Ela, que foi abandonada logo cedo, sofreu muito, passou por muitas dificuldades, pois não tinha pessoas que ela amava ao seu lado. Muitas vezes, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, Maria acabou entrando para o mundo da prostituição, pois ela via como uma forma dela conseguir seu alimento e pagar as suas contas. Mas, um certo tempo depois que ela já estava no mundo da prostituição, apareceu um homem que prometeu que iria tirar ela daquela situação, pois estava muito apaixonado por ela e não deixaria que ela continuasse exercendo aquela atividade. Então, o que aconteceu? Esse homem a cativou tanto, ela ficou tão apaixonada por esse homem e ele demonstrava o mesmo por ela. Ela acabou, então, se entregando totalmente a esse homem, confiando nele com todas as suas forças. Mas, um certo tempo depois, Maria Jandira acabou percebendo que esse homem estava se afastando, que ele estava muito estranho com ela e ele acabou sumindo e abandonando Maria Jandira. Maria Jandira, que estava totalmente apaixonado e havia confiado inteiramente nesse homem, se desesperou, pois ela não suportava a dor de ter perdido o grande amor da sua vida. Não podemos condená-la, pois não sabemos o que se passa na mente de uma pessoa que está naquele momento perturbado, pois passa por algum trauma, principalmente esse trauma que ela teve do abandono. Ela ficou reclusa durante alguns dias, calada, sem se alimentar, pois a tristeza tomou conta do seu coração. E aquela mulher, que estava tão alegre, tão motivada e tão esperançosa de que iria casar, se entregou à depressão. Depois disso, algumas pessoas tentaram convencê-la a dar a volta por cima, a esquecer esse homem ou a voltar para a vida que ela tinha antes. Mas ela não. Ela estava inconformada com o sumiço do seu futuro marido e não estava superando. Então, um certo dia, ela comprou um vaso com álcool, deitou sobre a cama, derramou sobre ela e sobre aquele colchão todo esse vaso de álcool e acendeu um fósforo. Ela morreu carbonizada. Uma morte terrível para uma jovem que queria viver um sonho e tinha apenas 23 anos de idade. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E para todas as pessoas que, de alguma forma, sofrem alguma desilusão amorosa, pois investem o amor, a confiança, o carinho, a sua atenção, o seu tempo e a sua dedicação à outra pessoa. Vamos lá. Estou indo aqui, pessoal, mostrar aqui um pouco do cemitério. Para o local onde ela está sepultada. E o seu túmulo, pessoal, recebe muitas visitas de pessoas que a consideram como uma santa popular. Vocês podem ver aqui, os túmulos são muito bonitos. O cemitério aqui é imenso. Aqui vocês podem ver. Tem túmulos bem antigos mesmo, que nem esse aqui. De 1935. É um casal, não é? E um homem que faleceu em 1935 e uma mulher que faleceu em 1934. Jorge e Maria. Vamos olhando aqui no local Onde ela está sepultada, né? E vocês vão ver que tem a foto dela no túmulo também. Estamos perto. Vocês podem ver alguns túmulos bem antigos mesmo. Aqui no cemitério da Saudade, em Campinas. E esse é o seu túmulo. Esse é o túmulo que nós estamos hoje prestando homenagem. Vocês podem ver, como eu falei, tem muitas plaquinhas, ó. No túmulo dela, né? Bastante plaquinhas. As pessoas vêm aqui, ó. Colocam flores. Recebem bastante flores, né? Ela que acreditava, né, pessoal? Que um grande amor iria mudar o rumo da sua vida, né? Mas que, infelizmente, isso não aconteceu. Aqui está a sua foto, ó. Vocês podem ver, ó. Maria Jandira. Ela que era considerada uma linda mulher, né? Aqui o túmulo dela. Aqui tem uma frase, ó. Trazer somente flores. Maria Jandira dos Santos. Nasceu no dia 8 de maio de 1911. Ela não tinha posses. E como eu falei, ela foi abandonada, né? E não tinha recordações de sua infância e nem como se sustentar. Ela, pessoal, tinha apenas 23 anos de idade, né? E fazia planos de viver ter esse grande amor, né? Então, essa é a nossa homenagem para ela. Vou mostrar mais um pouquinho aqui. Sua foto. Certa época, aqui em Campinas, algumas pessoas mais retrógradas não estavam aceitando a quantidade de placas que elas eram colocadas em homenagem a ela, né? Porque falavam, nossa, como pode uma mulher que era da vida receber tantas placas em agradecimento, receber flores? Isso não acontece comigo, não recebo flores de ninguém. Então, criticavam o que acontecia com ela. Mas, mesmo assim, as pessoas vinham muito visitar o túmulo dela e acabou virando um dos pontos mais visitados aqui do cemitério da saudade aqui em Campinas. Então, para ela, é a nossa homenagem, né? Que essa homenagem se estenda a todas as mulheres, os homens que buscam viver um grande amor verdadeiro. Que esse amor seja correspondido e que vocês possam juntos alcançar tudo o que vocês desejam. Pois, um amor verdadeiro sempre é vivido a dois. Não adianta um querer intensamente investir nesse amor se a outra pessoa está com o freio puxado, não está no mesmo ritmo e não está com tanta vontade assim de seguir juntos até o fim da vida. Então, para ela que quis muito viver esse amor, mas que infelizmente foi abandonada, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. e hi very much e aí e aí e aí